E a plenária da quarta foi movimentada, com sessão extraordinária para a votação de o projeto de lei e a presença do secretário de trânsito para falar sobre o aeroporto regional. Bem que eu te conto mais. O secretário utilizou a tribuna para detalhar sobre o repasse de 14 milhões de reais para as melhorias do aeroporto. Valores que foram anunciados na manhã de terça, pelo governador Eduardo Leite em reunião do gabinete de crise em Caxias. E desenvolvemos um projeto, ao longo do ano de 2024, previsto na LOA com investimento de 5 milhões e 700 mil reais. Isso foi uma estimativa que fizemos no ano passado, com base na possibilidade de arrecadação do aeroporto. Até então, eu não recordo de ter vindo qualquer tipo de recurso destinado exclusivamente ao aeroporto. Aliás, quando aceitamos assumir a responsabilidade de gerenciar aquele aeroporto, ou uma coisa das solicitações feitas da prefeita de LOA é que o aeroporto tivesse uma conta bancária específica, própria do aeroporto, e que as receitas dali ficassem ali. Em seguida, foi aberta uma sessão extraordinária para votar o PL que reformula a política pública de financiamento de arte e cultura caxiense, o Financiarte. A última reformulação da lei municipal foi em 2018. O objetivo é se adequar à legislação nacional proposta pelo Marco da Cultura. Eu comentei que o governo municipal colocou 800 mil o ano passado na cultura e, enfim, função de tudo que se sabe, mas que veio do governo federal, através das leis federais, 8 milhões para os projetos em Caxias. Tanto a lei Paulo Gustavo, como a lei Aldir Blanc, então eu acho que isso é um diferencial, mostra a importância que o governo federal está tendo de ver a cultura. Da importância que tem a cultura para a cidade, da importância de todo o fomento que a cultura tem para Caxias do Sul, na economia, no emprego, na renda, no turismo, na história, na preservação, poderia entrar em todas as áreas aqui da cultura que elas são envolvidas e que elas terão uma repercussão bem importante. A gente precisa ressaltar da importância que temos de defender essa matéria. A gente vai votar favorável porque entende que a cultura faz parte de uma sociedade, independente de qualquer diferença, ela precisa estar inserida na sociedade. Nós temos que tratar lá na base, e a base são nos centros comunitários, para aquela agonizada lá poder ter acesso à cultura, para as vovós terem acesso à cultura, para não entrarem em depressão, para as crianças não serem aliciadas. Então o investimento em cultura é da base, é investir nas crianças e na terceira idade. A matéria foi aprovada por unanimidade. Já no grande expediente, Bortola falou sobre as dificuldades da iluminação pública de Caxias e cobrou do Executivo para que mande o projeto que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública ao Legislativo. Agora recebo a informação, nesta semana, de que sentaram em cima do processo do Fundo Municipal de Segurança Pública e que não vão fazer. Mas veja bem, nós não estamos pedindo, nós não estamos onerando despesa para o Executivo. Nós não estamos mendigando para o Executivo verba. Nós só estamos solicitando a criação de um fundo municipal para que se receba a verba, apresentando o projeto, obviamente, do governo federal, do governo estadual. O Mercadori destacou a inauguração da Biblioteca do CTG Piquete da Querência. Foi um evento importante. Houve palestrantes que falaram sobre nossas raízes, nossa tradição. E a biblioteca foi inaugurada. Mais de mil livros, um acervo muito grande. E isso estimula a tradição, as nossas origens, as nossas raízes. E eu me senti em casa. Eu sou daquela região. Eu sou natural de São João da Utiga. Fui muito bem acolhido pelo vice-prefeito Gelaim, daquela cidade, e pelo patrão do CTG Piquete da Querência, o senhor Luciano Silvestrin e a patroa Daiane. Rafael Bueno defendeu a implementação da Universidade Federal em Caxias do Sul no Campus 8 da UCCS. Somos a Brasília e eu apresentei o Campus 8. Eu disse, bom, já que um quer lá, outro quer lá, nós temos o Campus 8, que já estava em fase de... O senhor vereador Lucas, que trabalhou na UCCS, o Campus 8 sempre foi um mistério, né? E cada vez foi afundando mais. Porque é um local que era para alguns cursos, determinados cursos da área das artes, da arquitetura, né? Tinha sempre um estigma aquele espaço. Mas é um espaço central, que é uma rodovia, não tem pedágios, é acessível para outros municípios. Já Elisandro Fioza ressaltou a necessidade da implementação de cozinhas comunitárias na cidade. Principalmente para famílias de vulnerabilidade social, dando acesso à alimentação, de repente, um prato de refeição que essas famílias vulneráveis possam ter durante o dia, condicionando, muitas vezes, até as crianças poderem ter ali, a respeito desta alimentação, um melhor acompanhamento, até mesmo no que se refere à escola, de poder ter o aproveitamento. Uma criança saudável, uma criança que tem alimentação em dia, provavelmente ela tenha condição de poder, então, de fato, ter um condicionamento de entendimento melhor no que se refere a este assunto educacional. Lucas Carinhato encerrou abordando sobre os problemas enfrentados na saúde pública do município. A Secretaria da Saúde precisa fazer jus ao seu nome, Secretaria da Saúde. E no município de Caxias, a política pública de saúde também precisa fazer jus ao nome. Mas hoje o que nós temos, pela atual gestão, é a Secretaria da Doença. E uma política pública de promoção da doença. E isso é muito grave.